Agora me diz uma coisa, os moradores do Jardim de Lene, que é o que? 15 mil a 20 mil pessoas? Estima-se que é mais ou menos isso também, de 10, 12 mil pessoas, né? É quase o mesmo tamanho do bairro do Jardim do Loteamento Estevão de Matos. Então nós temos aí um montante de 20 a 25 mil pessoas aqui utilizando um postinho de saúde só. Praticamente mais ou menos isso. Então, há quanto tempo esse posto de saúde do Loteamento Estevão de Matos foi fechado por falta de verba, por falta de profissionais? Olha, foi fechado em 2011, se eu não estou enganado, 2011 foi fechado, né? E a gente está então praticamente dois anos e meio sem o posto efetivo do Estevão de Matos, né? Então a gente hoje é atendido juntamente com a unidade do Jardim de Lene. Então as dificuldades são muitas, né? O excesso de pessoas, os profissionais têm dificuldades para trabalhar, porque o espaço é pequeno. Então é dividido hoje praticamente quatro equipes atendendo aí dentro, que é um absurdo pelo espaço, né? Se torna até um ambiente insalubre, né? Pela grande quantidade de pessoas e gente trabalhando. Agora me diz uma coisa. Qual foi a solicitação que o presidente da Associação de Moradores do Loteamento Estevão de Matos, chamado Odilei, que é você, solicitou para os governantes? Bom, a gente em parceria também com o Conselho Local de Saúde, vem solicitando um novo posto de saúde para o Estevão de Matos, né? Desde quando fechou. Desde quando fechou. Certo, olha só. Nós temos aqui uma situação, onde o presidente da Associação de Moradores aqui do Loteamento Estevão de Matos, ele está colocando que não tem atendimento um posto de saúde que atende a comunidade de aproximadamente 10 mil pessoas. E a resposta sempre é não tem dinheiro ou a má vontade de fazer as coisas acontecerem. Sabe o que eu penso? Que é uma negligência à comunidade de Univilência. É isso que eu penso. É isso que muita gente está pensando. Por isso que os protestos no Brasil não param. Porque nós queremos uma solução. Nós queremos uma resposta para esses problemas. Na área da saúde, na área de transporte público, na área da questão das leis, que estão aí simplesmente os governantes legislando por causa própria. Agora me diz uma coisa. Se fosse um parente de um prefeito, se fosse um parente de um vereador, um deputado, que estivesse precisando do SUS, estivesse precisando de um posto de saúde, eu tenho certeza que o SUS era uma maravilha. Mas existe interesse financeiro. Existem muitas coisas correndo por trás da história, correndo por trás de todas as questões que nós, como comunidade joinvilense, catarinense, brasileiro, queremos uma solução. Não encontramos. Existe a má vontade. Como disse o Odilei aqui, existem algumas situações que nós vamos mostrar ainda no programa de hoje, no programa de Jornos Bairros, que as pessoas estão solicitando há muito tempo, há dois, três anos, e nada acontece aqui em Joinville. Por que isso não acontece? Eu vou mostrar um caso aqui dentro do loteamento Estêvão de Matos, onde as pessoas estão vivenciando um momento há vários dias, meses, diante de uma valeta gigante, cheia de lixo, cheia de esgoto. Se fosse alguém importante que morasse perto, já teria uma galeria bonita, já teria uma ponte bonita, inclusive uma praça, academia da terceira idade, muitas coisas acontecendo ali. Odilei, além do problema de saúde, eu já dei até uma introdução aqui, o que mais está incomodando aqui o loteamento Estêvão de Matos? É, hoje também a gente tem muito problema com a questão de infraestrutura, né? Então, a gente há muito tempo já não vê uma máquina trabalhando aqui no nosso bairro, não tem encerramento de rua, uma vez ou outra é patrulhamento, mas patrulhamento sem encerramento não adianta de nada. Então, a gente tem muita dificuldade com essa questão também, né? Como você falou, tem uma rua aí que tem um valo, onde passam milhares de pessoas por dia para ir para a aula, para o CI, e a gente está praticamente abandonado. Tenho resposta do subprefeito que até agosto será feita essa limpeza, mas até agosto é muito tempo, né? É, nós estamos, você me disse que desde quando foi assumido a nova gestão, você não sabe o que é máquina e saibro aqui. Não, não é um ponto ou outro que foi feito na gestão anterior, na gestão na passada, mas é muito pouco, pelo tamanho e pela dimensão do nosso bairro, o trabalho é insignificante. Sabe, a questão de dar o cuidado ao morador de violência, a questão de você falar simplesmente assim, nós vamos fazer a partir deste mês, a partir deste mês, a partir do próximo mês, nós vamos trabalhar em cima disso, nós estamos já com um documento assim. Sabe, ter uma transparência política dentro de Joinville, dentro do Brasil, é o que o Brasil precisa, porque o brasileiro não é mais burro, o brasileiro não é mais ignorante, o brasileiro está estudando, o brasileiro cresce, o brasileiro é inteligente, o Joinvilense é inteligente. E eu preciso de você, telespectador, porque quando a gente procura os governantes, a resposta é a mesma. Quando a gente procura uma satisfação, sabe qual é a resposta? Não temos dinheiro, não podemos agora, não podemos lá. Eu vou mostrar uma questão para você aqui, que você vai se indignar comigo. Vamos para o outro local verificar essa questão de infraestrutura. Vem comigo. Já chegamos aqui no loteamento Estevam de Matos, onde o problema está mais grave do que tu imagina, meu irmão. Olha só o que está acontecendo aqui, esgoto a céu aberto. É o que está acontecendo aqui no loteamento Estevam de Matos. O esgoto está descendo direto num valo, que tem aproximadamente 800 metros de extensão. E aqui não é simplesmente um local onde está aberto assim. Existe uma nascente aqui, existe um riozinho que corre por aqui. Mas se você olha aqui, já está tomando conta da rua, já está descendo aqui os lixos. Você pode ver aqui, Muriel, filma aqui. A água escorrendo aqui, a ligação do esgoto vindo direto aqui para esse valo. Agora me diz uma coisa, Julio. Como é que é essa situação aqui? Você tem reivindicado os governantes a respeito desse valo aqui? Como é que está essa situação aqui? Sim, a gente sempre pede ajuda, principalmente para manter ele limpo. Porque além de ser dificultoso para os governantes também, para trabalhar nessa questão aqui, o povo também não ajuda um pouco. Como pode ver, jogando lixo, não cuida do seu próprio bairro. Mas até surgiu uma questão de um tempo que eles queriam fechar isso daqui. Mas se fechar, para nós vai ser meio complicado. Porque a gente pode ter problemas de alagamentos futuros depois. Tem que ser feito um planejamento, uma engenharia? É, um muro de arrímel, na verdade, para conter esse desbarrancamento e o rio correr, esse esgoto correr. Depois, futuramente, como sabe, ter um tratamento de esgoto. Isso é um projeto de saneamento que deve ter aí também, que eu vou falar. E uma galeria, porque o que acontece? O esgoto a céu aberto, ele traz algumas dificuldades para os moradores aqui. Sim, com certeza. O mau cheiro, a proliferação de bichos, de insetos, ratos e tudo mais. Então, foi já solicitado algum documento, alguma coisa, para que eles pudessem resolver? E eles queriam tapar, na verdade, esse esgoto a céu aberto aqui. Só que, por que não foi tapado? Não, na verdade, surgiu um boato que seria feito uma galeria, para fechar tudo isso daqui. Mas, se for feita uma galeria, segundo um estudo do IPUG, isso aqui ia trazer problemas futuramente para o nosso bairro. Para alagar. Alagamento, exatamente, como aconteceu com outros bairros, como já aconteceu no Vila Nova, aconteceu no Jardim Paraíso, aconteceu em outros bairros aqui do local também. Então, a gente quer que, pelo menos agora, nesse momento, faça uma limpeza e futuramente, quem sabe, fazer um muro de contenção, alguma coisa, para que não fique nesse estado, né? Ah, tá. Então, tá certo. Esse é um problema que nós pontuamos aqui no loteamento de servo de matos, que é o esgoto a céu aberto. Essa questão dos lixos, a gente sabe que tem muita questão da consciência dos moradores aqui, mas está desbarrancando. A rua está se desfazendo, está tomando conta. Existe uma grande diferença, o Muriel pode mostrar para nós aqui, a questão do tamanho da rua aqui. Eu estou no local onde está desbarrancando, e você pode olhar na sequência aqui, você pode olhar na sequência, que a rua é um pouco mais extensa. É a situação aqui no loteamento de servo de matos. Mas vamos para mais um problema que é a questão das ruas, da infraestrutura que nós falamos aqui, que não estão passando máquina, e nós estamos perto de uma rua aqui que é uma das mais críticas, que é na frente do SEI. Vamos lá e vamos mostrar para os telespectadores a situação dessa rua. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.